São Wenceslau, o pacífico duque da Boêmia, teve sua origem em Praga, na República Checa, onde nasceu em 907. Foi criado como cristão sob os cuidados de sua avó, Santa Ludmila. Ele assumiu o título de duque da Boêmia após a morte prematura de seu pai, Bratislau, o que gerou raiva e ressentimento em sua mãe, Draumira, que preferia seu irmão mais novo, Boleslau. Durante seu reinado, São Wenceslau dedicou-se a cristianizar seu país, governando de maneira pacífica e demonstrando compaixão pelos menos favorecidos. Ele redimiu um grande número de escravos pagãos que estavam à venda em Praga, permitindo que fossem batizados. Em uma ocasião, ele até mesmo propôs um duelo para evitar envolver seus soldados em uma guerra, mas seu adversário acabou se reconciliando com ele. No entanto, antes que esses eventos ocorressem, sua mãe tomou o poder à força e iniciou uma severa perseguição aos cristãos. Devido à sua crueldade e impopularidade, ela foi deposta pelos representantes das províncias, que restauraram o trono de Wenceslau em conformidade com a vontade de seu pai, Bratislau. Seguindo o conselho de sua avó, Wenceslau reintroduziu o cristianismo no reino. Quando Draumira soube disso, ficou tão enfurecida que contratou assassinos para assassinar a idosa e virtuosa senhora, que acabou morrendo estrangulada com seu próprio véu enquanto rezava. Draumira percebeu que ainda havia um obstáculo em seu caminho para realizar seus planos malignos e continuar sua perseguição aos cristãos e seu filho Wenceslau. Ele se tornará uma figura admirada pelo povo em pouco tempo, sendo visto como um verdadeiro líder e exemplo a ser seguido. Draumira e Boleslau, incapazes de suportar a popularidade de Wenceslau, conspiraram para tirar a vida dele. Em 935, Wenceslau morreu quando Boleslau o atacou enquanto ele estava indo sozinho à igreja. No entanto, nem Draumira nem Boleslau puderam desfrutar por muito tempo do poder e do trono usurpado, pois Draumira teve uma morte trágica poucos dias depois, e Boleslau foi condenado pelo imperador Ótão I. O corpo de São Wenceslau foi sepultado na igreja de São Vito, em Praga, e ele passou a ser venerado como santo. Hungria, Polônia e Boêmia têm São Wenceslau como seu protetor e padroeiro. No século XVIII, a igreja incluiu São Wenceslau no calendário litúrgico, comemorando sua festa no dia 28 de setembro. São Wenceslau, rogai por nós!